Olá, sejam bem-vindos ao canal. Primeiramente, vou ler este comentário. A idade chega logo, logo, e daí não fez nada para ficar tranquila na velhice. YouTube não aposenta. Aí teve uma outra inscrita que comentou embaixo. Você deve ser seguidora nova pelo comentário. A renda da Adeline e família não é só do YouTube, não. Pode ficar tranquila. É que no último vídeo que a Adeline postou, ela mostrou que ela alugou uma casa na Carolina do Norte. Só que aí, muitas pessoas estavam falando para a Adeline que é melhor ela alugar uma casa definitivo. Outros falaram que era para ela comprar uma casa. Igual essa seguidora fez esse comentário que seria melhor ela comprar uma casa para garantir a segurança, a tranquilidade na velhice. Por conta que as pessoas acreditam que ela viva do YouTube. Como ela e o marido dela não tem uma parada fixa. Só que aí essa seguidora, pelo jeito, sabe muito bem da vida da Adeline porque respondeu que a família não vive só do YouTube. Talvez, eu acredito que o marido dela, o Anthony, mais carinhosamente Tom, que a Adeline chama, talvez ele tenha algum trabalho, mas só se for algum trabalho remoto. Que ele mexa só no computador e trabalhe pelo computador. Porque existem muitas pessoas que trabalham remotamente. Aonde estiver, tendo um computador, consegue trabalhar tranquilamente. Só se é isso. Porque outra renda que a família, a Adeline só tem o YouTube. Agora, a família que inclui o marido da Adeline, talvez tenha, sim, uma renda, né? Obviamente que ela nunca falou e talvez ela nunca vai falar porque, não sei, não acha necessidade ou não queira falar. Aí, ela alugou essa casa, na Carolina do Norte. É nas montanhas. Uma casa bem grande. É uma casa, já, a Adeline fez um tour e deu pra ver que é uma casa bem antiga. Então, como fica próximo às montanhas, então ela fica um pouco afastada. Tem um, tipo, é como se fosse uma floresta. E ali, a Adeline falou, sim, que era possível que tivesse urso. Será que ali tem um urso? Porque é bem próxima à floresta da casa que eles vão ficar. Porque ela falou, sim, que ficou com medo de deixar as cachorras pro lado de fora, né? Com medo que elas sumissem ou, de repente, até um urso atacasse as cachorras. E outras pessoas, falando com relação à casa, acharam que a Adeline tinha alugado a casa pra, digamos, ficar ali morando, né? Mas, não. A casa, ela alugou só pro final de semana. Ou seja, acho que talvez sexta, sábado ou domingo, ou só sábado e domingo, né? Só pro final de semana. Porque ela falou que vai receber uns amigos, que é da Georgia. Não sei se é alguém conhecido, né? Da internet. Eles vão passar ali o final de semana com a Adeline e família. Então, é uma coisa provisória. Não é uma morada, digamos assim, definitiva, né? Porque a Adeline falou que vai fazer... Essa viagem com o Motor Homer é por um bom tempo. Ela não sabe qual é o tempo, né? Por quanto tempo. O Motor Homer ficou a uma hora da onde eles estão, da casa, né? Ela falou que ele ficou lá. Ela trouxe várias coisas do Motor Homer pra se virar ali o final de semana. Trouxe bastante comida. Essa amiga que ela falou, não sei se talvez venha a família, né? Talvez venha o marido, não sei se tem filhos. Então, né? Então, vai ser um encontro de amigos ali. Porque ela alugou uma casa. Porque é maior. Como que ela vai acomodar os amigos no Motor Homer? Talvez por isso que ela chegou a alugar essa casa, né? Porque não tem como receber ninguém, né? Como vem de uma outra cidade, né? Só se a pessoa mora ali próximo. Mas se vem de uma outra cidade, passar alguns dias. Então, não tem como ficar todo mundo, né? No Motor Homer. Então, por isso que talvez ela tenha alugado. Adelina tava bem empolgada, né? E esse foi o vídeo dela. A casa é bem antiga. É bonita. É tipo assim, aqueles casorões rústicos, né? Os móveis. Então, como fica próximo às montanhas. Então, tudo, digamos, combinando. E a respeito da casa, da velhice. A Adelina já falou em alguns vídeos que ela vai comprar a casa dela. Mas, num futuro um pouco distante, ela falou porque ela quer estar viajando bastante. E a gente percebe que ela é uma pessoa muito aventureira, curiosa. Gosta de conhecer novidades, né? Mas, se é o que ela gosta. Muitas pessoas nos comentaram. Ah, eu queria ter a vida da Adelina e ficar passeando pra lá e pra cá. E conhecer novos lugares. Tem outras, já que não gostam. Dizem que essa vida de cigana não é pra ela. Mas aí, né? Cada um tem o seu gosto. O gosto não se discute. Eu, particularmente, já não gosto de ficar, assim, de cante, lugar em lugar, né? Mas, né? Gosto não se discute. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E até o próximo vídeo. Ah, e se você é novo ou novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo.